Oi galera do canal Joás Florencio, galera apareceu uma ideia aqui na minha mente para as pessoas que não conhecem aqui Serro Azul, tá? eu vou fazer esse vídeo agora para matar a curiosidade desse povo aí que está tem uns que criticam, outros que tem curiosidade em saber porque estão vendendo e tal, coisa de tipo eu vou mostrar agora, galera, para vocês um pouquinho das coisas que Serro Azul tem a oferecer além da qualidade do local, tá bem? aqui, como vocês virem lá atrás tem Lava Jato aqui temos, galera, escola temos igrejas católicas evangélicas, lembrando, Lava Jato aqui do lado temos escola, galera aqui escola municipal temos ônibus escolares, galera, para buscar os alunos quadra jogos ali do lado igreja católica evangélica temos aqui, galera, vou pausando também para o vídeo não ficar muito grande tá? mas temos aqui, galera, ó temos aqui, galera, ó próxima escolinha quitanda você quer comprar aquela fruta fresquinha adquirida no sítio aqui com o Joesso Florencio aqui bastante fruta a chegada de Serro Azul bem lembrado asfaltada, tá? temos quitanda como já falei e vamos mais logo à frente para ver o que tem mais a oferecer, galera temos mais um Lava Jato galera, aqui, ó você que quer dar o grau no seu carro assim que sair do sítio temos depósito de de gás água mineral aqui do lado vamos mais logo à frente temos aqui, galera, ó serralharia 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 temos aqui depósito de gás temos quiosques aqui temos material de construção feito eu vou mostrar a vocês agora temos aqui, galera, ó lanchonete aqui oficina de moto você que quer dar um grau na sua moto temos também temos é... serve-service ali restaurante aqui, galera, ó a entrada aqui vai para bonito subindo passa naquele banho também temos bares materiais de construção temos depósito e entre outras coisas a oferecer tá? tá mostrando a vocês aqui lá em frente, galera aqui, ó eu tô a pé eu tô a pé agora no momento mas lá no final temos mercadinho temos bares e entre outras coisas olha aqui, ó palmares e você vai para bonito por aqui, galera, ó temos mercadinho aqui que eu vou mostrar para vocês assim que você chega pegando as direitas aqui em céu azul aqui tem mercadinho aqui tem postinho de saúde pausar aqui, galera, ó Cerro Azul postinho de saúde temos borracharia ali do lado, galera, ó acesso todo asfaltado tá? aqui você que vem de Palmares ou de outra cidade quer visitar um parente aqui do Cerro Azul temos ponto de mototáxi pessoal de confiança aqui em Cerro Azul Palmares temos igrejas de todas as religiões vou aqui, galera como eu tenho para mostrar a vocês não vou me importar de andar um pouco a pé até porque é meu trabalho tá bom? vou dar uma pausa aqui logo mais voltaremos a mais coisas e galera você chegou no finalzinho temos depósito de bebidas galera aqui, ó um pezinho justo especial padaria e mercadinho aqui Esther Vieira preço excelente temos aqui, galera uma mini praçazinha mini praçazinha com com outros mercadinhos aqui também tá? temos aqui, galera é mais oficina de moto pizzaria, galera ó pizzaria com preço justo qualidade de produto excelente temos mais quitanda aqui do lado você que quer ajeitar sua moto aqui garantia e preço justo aqui, ó temos outro mercadinho aqui em frente e temos aqui também o conhecido bar do Luizinho preço justo qualidade de atendimento você encontra aqui tá fechado agora excelente pessoa preço excelente e mercadoria top de linha também mercadinho aqui, ó também mercadinho mercaderia é isso e muito mais galera você encontra aqui tem banhos aqui próximo cachoeiras Serra Azul Palmares Pernambuco se inscreve no canal Joelso Florencio ativa o sininho para notificações essa ideia galera veio pra você tirar sua dúvida você quer adquirir um sítio aqui em Serra Azul Palmares Pernambuco com o Joelso Florencio pelo telefone no WhatsApp 89585020 e falar com o mesmo